Vai começar o show! É o Lota Queiroz, que é terapia, o senhor vem se apresentando agora, Lota Queiroz! É o Lota Queiroz, que é terapia, o senhor vem se apresentando agora! Ele vai utilizar, ele já trazou, em nome da BetSport, olha o Danone, olha o capítulo do caminho, o primeiro boy! Ele vem, vem, é pra fazer, valeu, segura! Valeu, boy! Valeu, boy! Cadê a garota do Sergipe, olha a Bahia, aí vem ele, olha o que o senhor já trazou! Representando a equipe, pica pousada, o Sergipe, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem! Aí, vem o Aláquicinho, na ponta do Protetor, passa a volta, segura o garota! Zero! Sim, aproveita o Leleu! Aí vem o Elias, aí vem o Nathé, aí... Vem o Nathé Caraz, aí vem o Danone Leleu, olha o capítulo do Caíbe, passa as mãos, segura o garota! Valeu, boy! Valeu, boy! Brasil, Brasil, Brasil! Ele já vem aí, que aqui o senhor não pode parar! Outro jogo, o Beper, contra o Mel, na contra a mão paga a multa, na contra a mão paga a multa! Amoré, 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 amoré! Aí vem o Sadecinho, ele recebe a ponta do Protetor, passa a volta, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver! Tá nas suas mãos, segura o garota! Valeu, boy! Valeu, boy! Alô, seu Kimura! Lembrando o Sinan do Kimura! É o Danone que vem! Campeão do SISO, entrou, eita! Vem, tá defendendo o cinturão! Vem, tá defendendo o cinturão! Na ponta do Protetor, passa a volta, vem ele! É pra fazer! Segunda! Ô, senhor, passei esse gol aqui, viu? Ok! O Alec Cinho vai voltar, o Alec Cinho é quem vai voltar para o seu terceiro gol aí! É a vaquejada brasileira dando um show de entretenimento aqui no Parti Marilu, cabeça da Bahia! Tem a informação pra nós aí? Olha a fera aí! É o Alec Cinho, é o Alec Cinho, é o Alec Cinho, é o Alec Cinho, é o Alec Cinho! Autorizou, autorizou! Aí! Vem o Carpozara! Aí vem o Alec Cinho na ponta do Protetor Passava! Parou, 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 parou! É, tô vendo! Alô, meu DJ! Alô, meu DJ! Alô, meu DJ! Alô, meu DJ! Desce na Tecaro! Na ponta do Protetor Passava! Vem! 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 É pra fazer! Vai lá! Segura! Valeu, boy! Valeu, boy! Valeu, boy! O profundo do Protetor Passava! Vai, pro! Segura! Preparado! Meu amigo Ramon e Radim, essa dupla sensacional, tá ligadinho? Também assistindo a gente ao vivo! A todos os partidos do Forró da nossa música! O Alec Cinho já voltou na pista neste bolo agora! Alec Cinho na Caminá! Alec Cinho na Caminá! Aí! vem o Alec Cinho na ponta do Protetor Passava! Vem! É pra fazer valeu! Zero! Zero! Sem aproveitamento! Na Tanque Heróis, o nome da fera que tá na pista! Neste momento ele vem! Podendo ser o grande campeão do XU! Alec Cinho, capa ousada na Tanque Heróis! Capa louca! Ele pode ser o campeão! 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 Aí! Vem o capa louca! Na ponta do Protetor Passava também! Segura! Valo oi! Valo oi! Eu falei com o Seco, eu não corro de boca branca, só de preto! Solta o tema da vitória, meu DJ Fábio! Valo oi! Cadê a torcida? No capa louca, só de salmão de palma pra Araí! Que show de entretenimento! Fala, Natan! Segure aí, calma lá, calma lá! Na outra semana lá em Castro Alves, nós não tivemos a condição... Só um minuto, pera, pera! Na semana retrasada lá em Castro Alves, nós tivemos a oportunidade dele falar com o povo, porque a pista lotou, quero parabenizar aí a organização do evento, por ter segurado a galera, todo mundo aqui bancado, na beira da pista, tanto o lado quanto o outro. Natan! Segundo 1, segundo desafio, com o Gordinho do Momento, com o Cavalo Marreta, que era duas vezes campeão, Parque Everton Milana, no Parque Vitória da Conquista no Nazaré Ranch, e no Castro Alves, você elevou, olha melhor, né, o campeão do X1, e agora contra o Alec e o Ciro, no Parque Marino Carme Serrinha, batendo o recorde de mais de 260 mil pessoas! Semana passada, são 100 mil pessoas a mais do que na corrida de Castro Alves! Então fala aí, sobre tudo isso, sobre o desafio, sobre essa galera nova que está chegando para a vaquejada, e quem é que o X1 vai representar na vinda do zaqueiro e também do nosso espetáculo! Primeiramente, boa noite a todos! Quero agradecer ao público presente, que fizeram esse grande espetáculo, parabenizar o grande Alex Filho, pelo entretenimento causado, parabéns, que Deus te abençoe e te iluminime, que Deus a bosta te dá força para tocar o teu, fazer o teu, e assim, a vaquejada tem espaço para todo mundo! Parabéns pelo espetáculo, Alex Filho, parabéns pela bravura, e eu quero dizer a todos vocês, lembre-se, o X1 de vaquejada, como foi taxado por muitos, de uma palhaçada, hoje nós vem escrevendo história, não vai ser só o Natan Queiroz, vai ser várias pessoas, principalmente os vaqueiros que vão abraçar o nosso projeto, então eu quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, minha esposa, meu pai, ao grande seu Ildo Brando Kimura, se a vaquejada for grata, nós temos que ajoelhar e agradecer a Ildo Brando Kimura, um dos baluartes do nosso esporte, que acredita, que botou para rodar, e que está aí com esse cavalo hoje, fazendo história nós dois, BetSport, Vinícius, Painho, Deus escreve certos por linhas tortas, esse prêmio é para você, e para toda a minha equipe da BetSport, meu amor, Cristian Bel, muito obrigado, Coringa, muito obrigado, e esse título é parceria, tchau! É isso aí galera, que nós vamos encerrar, vira para cá, vira para mim, o segundo X1, e o capa louco na Taqueróis, vai segurando o cinturão aí, primeiro contra o Fábio Bessa, lá na Arena Vital, em Castro Alves, montando, o cavalo Marreto na Taqueróis, montando o mesmo cavalo da Nune Léo, e aqui em Serrinha, no Parque Marinho do Carmo, vai também levando a melhor, e permanecendo, segurando o cinturão, de campeão, do X1 Maquejado, e levando 40 mil reais, show! Parabéns! Valeu a galera, que estava na internet com a gente!